A gente vai passando tempo de casado, eu descobri uma coisa, a gente vai passando tempo de casado e a gente, depois de três anos de casado, você tá convivendo que uma pessoa ri junto e tal, você não tem mais briga de casal, eu descobri isso. Depois de três anos de casado, você não tem briga de casal. É? Que legal que o Dick Pluff veio, olha aí, Pokémon. Caraca, peraí que eu vou pegar minha Pokémon. Não, mas eu adorei, eu brinquei, mas adorei, de verdade. Primeira vez que eu vejo o Pitch no teatro. Escuta, gente, para. Para, senão a cuica toca. Bom, eu vou ficando por aqui, valeu, gente, que legal. Então, vocês, muitos ap... E tudo bom? Vocês se conhecem? Vocês são casados? Mas se conhecem? É que às vezes casado nem se fala mais, entendeu? É só quem tem filho e tal, sei lá. Vocês têm filhos? Não, ainda não. Não, mas querem ter? Sim. Caraca, os dois falaram sim, que legal, bacana. Vocês se conheceram como? Eu era estagiário na escola que eu estudava. Tu era estagiário na escola dela? Nossa, a tua régua estava muito embaixo. Para ficar com o estagiário. Nossa. Caraca, o que ele fez? Bateu o axérico para ti? Trouxe um cafezinho. Tu liberou o Facebook? Olha o safado. Já liberou e já adicionou também, né? Já pegou, já deixou adicionado. Bacana essa tatuagem. O que é? É só uma flor, foda-se. Não tem significado. Risca aí. É isso? E não pintou. Vai pintar, não? É assim mesmo? Porra, legal. Tá ótima. Não tem nenhuma profundidade, mas tá ótimo. Saga é, Nath? Tá maneiro. E a frase? A frase tem o significado. Não é preciso que seja qualquer frase. Sorte sempre foi Deus. Como é que é? Nunca foi sorte sempre foi Deus. Nunca foi sorte sempre foi Deus. Diria quem? Nem má. Saudades do que a gente não? É isso, cara. Quer postar como? Como vai sair essas frases aqui tatuadas, né, galera? Pô, a galera copia aqui. E cabelo do Neymar não vai copiar essas merda? Não é não? Tu tem alguma tattoo? Tem. Qual é? Eu tenho essa aqui do... E aí, fake? Não. É. Ah, do Full Fighters, né? É, Full Fighters, né? Dois F. É, tá bom. Tem um escudo Botafogo. Tem um escudo Botafogo? Porra, piorou bastante, hein? No Full Fighters eu tava respeitando. Gente, seja bem-vindo. Quer sentar aqui? Fica à vontade. Pode sentar. Vocês são espíritas também? Chegaram a senhora que tava aqui também, não? Porque às vezes também tão nessa, né? Bacana. Chegou aí. Legal. Vocês são namorados ou casados? Sim, namorados. Sim, namorados. Namorados? Que legal. Quanto tempo? Fala aí, amor. Eles são namorados? Porque eu já sei... Fala aí, amor. Fala aí. Não é não que a gente é namorado, não é não? Há quanto tempo? Tu esqueceu a data? Eu já sei a data. Tu já sabe? Nossa, é uma cobrança. Temos um magoadinho aqui. Tá bom, agora eu quero saber também. Caraca, eu entendi. Até eu tô magoado agora. Ela não sabe mesmo. Dois anos e meio. Dois anos e meio. Gostei de ti, cara. É isso aí. Tu sofre calado? Tu sabia que era dois anos e meio? Tabe. Mais ou menos, assim, né? Foi lá, pô, 2017. Foi tipo isso, né? E vocês se conheceram como? Tu, me fala. Tudo que não sabe. Se conheceu dançando forró. Se conheceu dançando forró? Ih, dançava forró? Sim, dança muito. Dança muito? Vem aqui comigo. Não, vem, dá um pra lá ou pra cá. Só pra ver. Não quer, não quer, se não quiser, não quer. Mas falou, o falamância aqui não manda bem. É dó pra lá, dó pra cá, é só isso. Ou tem um remeleixo? Tem um remeleixo. Tem um remeleixo. Caralho, tu viu aí? Tu viu aí a razão da minha libido? Tu viu isso? Nossa, ele falou, tem um remeleixo. Caraca, eu gostei. Tu não parece que dança forró, cara. Porque tu é meio roqueirão aí, ó. Sapato, Vans, jaquetão preto e tal. É, pois é. É, pois é, eu gosto de rock. Tu também. Tu também gosta de rock? Tu é bem eclético, então. Sim. Que bacana, o que tu escuta? Forró. Eu vim com forró, ela que gosta. Porra, adoro falar manso, você acredita? Eita, shot dos milagres, eu não me aguento. Eu vou embora. Cara, escuta forró em casa? Escuta pra caramba. Escuta mesmo? Pra treinar os passinhos. Pra treinar os passinhos, caramba, que legal. E tu só gosta de forró também, não? Não, eu gosto de rock. Gosto de rock também. Vocês são bem ecléticos, que legal. Que bacana, bacana. E você sabe há quanto tempo? Desde a sineta. Decorou, né? Aí uma boa tatuagem. Aí, ó. Em vez de ser uma flor merda, mentira. É bacana. É bacana. A minha esposa tem várias flores também. É bacana. Que legal. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Essa aqui é o nosso bem-vindo pra primeira fileira. Não é não, cara? Tu parece aquele quadro do Chapogui, porra. Que fica de cabeça pra baixo. Tá ligado? Você sabe qual é? Eu ganhei igualzinho, não é não? Caraca, que legal. Sou teu fã, cara. Sou teu fã. Eu não sabia disso. Que legal. E o senhor, tudo bom? Você já veio aqui, né? Você vem sempre. Tá familiar. Eu achei que era o cara do Porto Ipiranga, porra. Parece um pouco, né? Vocês já vieram alguma vez? Já. Já? Que legal. Vocês estão junto há quanto tempo? Quase três anos. Viu? É assim que se fala. Quase três anos. Fala assim. Quase cinco anos. É dois anos e meio. Mas é quase cinco anos. Tá entendendo? Essa é a tática boa. Vocês conheceram como? Forró? Não. Não? Não. Ele viu uma foto. Ele viu uma foto? E mandou o direct. Comentou com a amiga. Interessadão, né? Comentou com a amiga. E o que? Veio pra São Paulo te conhecer? Tu era de onde? Bahia. Bahia? Pensa e não quero aqui gostar de uma foto. Mermão, que foto boa é essa? Quanto é a passagem? Seiscentos pão? Veio a pé. Caraca! Mermão, que foto boa é essa, hein? Caraca. Muito voto mesmo. Tirou assim. Usou quantos programas pra editar? Nenhum? Cruzão? Porra, moleque. Gostei de ti. Temos um cara que sabe das coisas, né? Sabe o que quer. Tu faz o que da vida? Caraca, o que que é? Desempregado? Não pode falar? Servidor. Servidor. Ih, mistério. Misterioso. Vem pra qualquer coisa, né? Vamos dizer servidor. Vamos deixar aqui servidor. Desempregado. É isso? Não é não? Tu conhece ele? Sim. Ah, e é teu amigo? Caraca, que legal. Vai me entregar. Vai entregar. Então vai com o que? Então vai com o que? Porra, pra que a suspensa é tão legal? Não é uma merda essa produção? Tá gravando, é bacana. E você faz o que, moça? Além de ter belas fotos? Eu sou arquiteta. Arquiteta, maneira. Ah, parecia que tu ia falar outra coisa. Eu sou arquiteta. É, não. Eu trabalho com engenharia de transporte. Engenharia de transporte. Porra, cheio de profissão, né? Alguém tem que fazer alguma coisa nesse casal. Que legal, legal. E aí temos um rapaz, você é bem novo, né? Tudo bom? Quantos anos você tem? Dezenove. Dezenove, bacana. Parece o Gabriel Jesus, sei lá. Você já quer fazer o que da vida? Já tá fazendo alguma coisa? Você é policial militar. Você é policial? Te adorei. Tá incrível, cara. Tu vai, tu quer ser policial? Quero. Ah, então tu é um... Mentira, é menor. E essas pessoas vieram com você? Você veio sozinho? Eu, eu, eu. Teus primos? Tu também é policial? Não, não. Tu é policial? Não, não. Então, vamos sim, vou mentir. Tu faz o que da vida? Eu faço faculdade. Faz faculdade. Legal. Tu é pedreiro. E você? Eu trabalho no hospital. Trabalho no hospital? Fazendo o quê? Eu sou comprador. Tu é comprador de hospital? Quanto é que dá o Albert Schasten? Milhões? Tu compra mesmo? Tu faz essa negociação? Ou tu compra produtos pro hospital? Não, eu compro tudo pro hospital. Matar a cirurgia e medicamento. Que legal. Drogas. O cara escuta tudo isso. Droga, isso é... Entendi. Quanto é que tá a injeção de bezetacil? Pior coisa é você comprar. Tudo bem, moça? Sei lá. Qual é teu nome, moça? Luana. Ah, bacana, Luana. Tu é daqui de Curitiba mesmo? É? Ah, que bairro que tu mora aqui? O SIC? É bom? É bom? Olha, eu nem conheço, mas parece uma merda. É, é. Ó, o ponto, o ponto... É ruim, é isso? É, olha, eu acho que... Ah, então esse cabelo colorido é papel crepom. É guache. Olha, eu acho que a direção, a direção tá com uma informação aqui a respeito desse bar aqui. Como é? É tipo Osasco. É tipo Osasco. É o Osasco de Curitiba. É tipo Ananindeua, a partir de Belém. É tipo Ananindeua. Entendeu? Sou do SIC! Vai no que você quiser. Tá? Aí... Gostou dessa, né? Administrador aceita qualquer coisa. Brincadeira. Essa moça aqui é a sua namorada? Você se conhece? Tá tentando? Cara, vocês tinham que ver o que eu vi. Vocês tinham que ver o que eu vi. Eu vou tentar reproduzir. Falei, tá tentando? Aí foi assim, ó. Foi muito sutil e foi maravilhoso. Gostei. Caralho. Foi cantar da Rodrigo Wilberto. Tinha assim, o bagulho foi... Cristiano Ronaldo, sabe? Deixa com o pai. Vai beijar ela e vai fazer... Sim! Mas eu... Se um dia acontecer... Né, moça? Não pescou. Mas vai acontecer, vai acontecer. Vai dar certo. Mas um dia tu faz uma faculdade que preste... E aí... Tá, garante. Você faz o que, moça? Na vida? Administração? Ah! Um casal de administradores! Não é fofo, gente? Que legal, que bom. Se conheceram na faculdade? Que legal, ó. Ah, vocês pegam a matéria um do outro? Sim? Vocês são fofos. Durei. Vai dar certo. Tamo na torcida, né, gente? Tamo na torcida. Tu é do SIC? Não? Ó, já é um passo... Primeiro passo já. Não é. Você é? SIC é maravilhoso? Você faz o que da vida? Eu sou o quê? Trabalha? No SIC? É uma porra! Foda! Achei do caralho. Legal, você é do SIC. Você nasceu lá? No SIC? Não? Tá bom. Corta a cachaça aqui, tá, gente? É... Não, mas eu adorei, moça. Defendeu. Porra, SIC, caralho. Tá certo? Somos do SIC. Não falei. Curitiba falou. Não fui eu. Eu nem sabia o que era. Mas eu quero ir lá conhecer. Mentira, eu já fui lá. Levaram meu dedo. E aí... Perigoso. Mas eu vou falar. Que legal. Que legal. Que legal que eu estou a vocês aqui. Vocês são um casal? São um casal? Faz tempo? 10 anos. 10 anos? Caraca. Tu ficou triste agora? Tu não sabia disso? Eu falo, 10 anos. Eu falo, hum, é mesmo? Caraca. A gente era jovem. Tá ficando velho, né? Caraca, todo mundo tá ficando velho, cara. Não é não, senhor? Todo mundo. Falei todo mundo. Por acaso, eu estava do lado. Não é não, senhor? O senhor tá casado há quanto tempo? 34. 34? O cara tá assistindo jovem agora, né? Eu sou um garotão agora, meu irmão. Vocês se casaram... Se conheceram como? No Orkut. No Orkut? Porra, podia até falar do Face, né? Que marca é entregar, né? Orkut. Eu já entrei na internet de escada. Ganhei mil horas no CD do UOL. Coloquei no meu PC. Coloquei a taguinha de proteção. Naveguei lá no meu mouse. O teu era o Windows 98? Eita. E essa banda aí, o quê? Rogue Stones, né? Tu conhece alguma outra música que não seja satisfaction? Fala aí uma aí. Eu não vou cantar. Eu não vou cantar. Porque não sabe? Tu vai cantar... Help! I need somebody! O pior é que quando eu comprei essa coisa, a moça da loja disse que era do Ramones. Do Ramones? Ela falou, você vai adorar essa camiseta linda do Ramones. Aí tá o Rogue Stones, assim, putão. Eles tão putão, hein? Que tão velho pra caralho também, né? Tu podia curtir uma coisa mais atual também, né? K-pop. Né, não? K-pop é maneiro. Eu conheci esses tempos, o Murilo que me mostrou. Que o Murilo fuma, aí ele vai ver K-pop. E aí tu mandou um scrap pra ele? Foi? Tu tava naquela comunidade e disse, se eu morrer, minha mãe me mata? Essa era maravilhosa, né? E o pior é que é verdade. Tu tava em qual comunidade? Tu lembra de alguma? Era Salvador. Na Bahia, a gente. Na comunidade de Salvador? E tinha quem na capa? Jesus? Tu só tava nessa comunidade? Salvador? Ah, que vocês encontraram? Tu ia pescar os caras na... Nas comunidades. Tu tinha o quê? Eu tinha chegado recém em Salvador. Tu tava recém em Salvador. Peixe. E ela te mandou qual mensagem, tu lembra? Volte sempre. Obrigada pela visita. Ela falou, volte sempre? Porque vocês nem se conheciam. Volte sempre. Volte sempre. Aí tu falou, deixa eu te falar isso de manhã cedo. Volte sempre. E aí tu falou o quê? Deus te abençoe. Vocês estavam salvados, eu vou. Deus te abençoe. Ela falou, amém. Aí a gente se casou. Sensacional. Sejam muito bem-vindos, tá bom, pessoal? E hoje tu tá no Face. A tua guizou. Até Instagram? Até Instagram? Eita, que menina moderna. Você tem Instagram? Tem? Tem? Sensacional. Posto uma foto esculpindo nela, assim na pedra. Postei. Aí joga lá na janela. Mentira. Seja muito bem-vindo. Que legal. Tem Instagram? Qual é o seu Instagram? Osmar Maia. Osmar Maia? Caralho, em nome de arquiteto? O senhor faz o quê? Aposentado. Aposentado. Com essa idade, né? Com essa idade, né? Se eu aposentar, minha mãe me mata. Se eu consegui se aposentar, então... Chupa, teme! Pessoal, voltamos só... Alguém teve que empurrar o próprio carro? Você, qual é o seu nome? Eu sou Bruce. Bruce, Bruce. Você teve que empurrar o seu próprio carro. Quanto custou o teu carro? 20 mil. 20 mil reais. E por que tu comprou o carro? Porque eu sou o Uber. Por que tu é Uber? Cara, tu já era Uber. Antes de comprar o carro? Não, eu comprei pra ser Uber. Tu comprou pra ser Uber. Cara, tu pensa alto na tua vida mesmo. Cara, que foca lá em cima. É investimento, porra. Tá todo mundo precisando bem de Uber aí? Por que eu não vou tirar 20 pau do bolso? Esse 20 mil, tu tinha ou arranjou pra comprar o carro? Tu tinha, porra, tinha. Mas era só 20 que não tinha também. Foi 100% do teu dinheiro. É um investimento, não. Eu tô contigo aqui. E aí, cara, tinha uns adultos que iam na locadora e aí só queria alugar o filme pornô. Aí tudo bem, ele é adulto, ele pode fazer o que ele quiser. Só que aí não queria parecer um maníaco por só alugar filme pornô. Então, o que que ele ia fazer? Ele ficava, tipo, meia hora escolhendo filme pornô lá, pegava dois, e aí, pra não parecer maníaco, ele pegava qualquer outro. Só que aí parecia muito mais maníaco. porque uma vez o cara pegou dois pornô e... Estou atingiram. Eu olhei aquilo e a criança falei, não, pelo amor de Deus. É um rato, pelo amor de Deus, não faz isso com ele. Ele usa gravata, não. Ele tem carro, gastou vinte mil no carro, porra. Não faz. Ele quer ser Uber, ele tem um sonho. O sonho dele é o que eu gastar mais vinte e virar black, porra. Não faz isso, não. Se der problema, eu empurro. Eu empurro. Mas, mas... O que é? Você? Ser as mágica? Caraca, isso é uma informação com... do nada. A pessoa ri e revela segredos. Sou de Sagitário. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Sabe o que era Uber? Sabia, né? Tu veio como? De Uber. Não, maneiro, maneiro. E aí, vocês conhecem cinco anos, como é que tu falou? É, ou mais, né? Ou mais? Caraca, vocês conhecem de onde? Esse tempo todo? Ela é amiga da minha prima. Amiga da prima. Legal, bacana. E você... Eu perguntei o que você faz, não, né? Não. Você faz o quê? A auxiliar administrativa. Legal, bacana. É um casal bonito. Te ajudei agora. Valeu. Tem um rapaz aqui todo tatuado, tudo bom? Você gosta do Fresno, não? Não, nada a ver, né? Acabei com o teu estilo. Slipknot. Pronto. Não, tu gosta de o quê? Link Park. Link Park. Boa. Pessoas que se matam. Bom, é... Nada a ver se vocês irem disso. Nada a ver. Aí, ó. Nada a ver. Mas tu tá bem, né? Tu tá tranquilo, tá ótimo. Graças a Deus. Não se matem, gente. Pelo amor de Deus. Tu veio sozinho? Sim. Sim? Não se mata, cara. Por favor. Não faz isso. Que legal. Tu faz o quê da vida? Eu trabalho com a RH. Já demitiu quantas pessoas? Não, nunca demitiu. Tu nunca demitiu? Sim, eu faço admissão. Tu faz só admissão? É. Só a parte boa? É. Mas tu tem que demitir também ou tem outra pessoa que faz isso? Ainda não. Mas tu vai ter que fazer? Isso. Não sei. A economia tá meio mal. Cara, demite alguém agora, por favor. Mentira. Fala que agora ele não é mais Uber, é taxista. Mentira. Bom, que legal conhecer vocês. Tudo bom, meu querido? Tudo bem. Tá bem arrumado, hein? Ah, obrigado. Caraca, que legal. É. Qual é o seu nome? Eric. Eric. Você faz o quê da vida? Sou advogado. Advogado? Vou falar com outra pessoa. É. Pode não causar nenhum problema, né, Eric? Sabe como é que é? Tu entende das leis, eu não sei nada. E eu não posso... Hã? Melhor prevenir. Melhor prevenir. Ele mesmo me aconseguiu. Obrigado, advogado. É. A Nádia, ela te despediu também? Não. É. Que ela demitiu uma galera, né? Quantos advogados ela demitiu? Tu sabe? Porra. Não contei. Não contou, né? Não contei, não. Viu? A Nádia, ela tá melhor que tu no RH. Não contei. Não contei, não. E você, moça, tudo bom? Tudo bem. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Caralho, você tem uma voz boa, né? Obrigada. Tudo bom, moça? Tudo bem? Que voz boa. Você é o quê? A atendente da Renner? Não sou boa. Que pareceu, né? Pessoa pronta, assim, tu chega e ela fala Tá vendo alguma coisa na loja? O senhor vai querer? Você faz o quê da vida? Babá. Você é babá? Babá. Que legal. Quer um lenço? Não quero. Tô brincando. É piada de babá. É sobre babá. Entendeu? É o humor que chama. Mas que legal ser babá há quanto tempo? Há cinco anos. Há cinco anos ser babá? E você queria ser babá? Assim você gosta muito de criança? Ah, ia acontecer. Eu vim e eu sou baiana. Você é baiana? Eu sou baiana e vim pra cá. Minha irmã arrumou e veio pra mim e eu fui. Pô, que legal. E aí até hoje tu gosta pra caramba? Tu não quer sair de ser babá? Ah, não. Teu sonho é o quê? Super Nany? Tipo, um dia, né? Porque a gente quer crescer na vida sempre, né? A Super Nany deve ser a maior babá. A babá mais paga do mundo. É, mais bem paga. Eu queria ser a babá mais bem paga do mundo. A babá mais bem paga do mundo, né? Babá da Angelina Jolie. Só que são 327 filhos. Nossa senhora, eu não quero, porque eu sou um idoso. Quer só um idoso? Só um idoso, eu vou trabalhar. Que legal. E você tem filhos? Não. Mas quer ter? Não. Não? Não. Gosta de criança mesmo, hein? É. Qual é o seu nome? Vanessa, né? Vanessa, também conheci como Marra Babá, quase perfeita. Não, é, mas legal, bacana, bacana. É que é casa de ferreiro, espeto de pau, né? É isso aí. Que legal. E você, moça que tá atrás, tudo bom? Oi, tudo bem. Qual é o seu nome? Micheg, seja muito bem-vinda. Você faz o que da vida? Eu sou a administradora. Administradora? Que legal. Você é administradora o quê? Minha esposa também é administradora. A minha esposa também. Caraca, tu é a minha esposa. Sagarar. Claro que não. Te amo, amor. Que legal. Você é administradora? Sempre quis ser administradora? Não, queria ser babá? Não. Cara, deu não. Não, com certeza. Não. Já foi babá também? Caraca, quem aqui já foi babá também? Você também? Também. Caraca, temos a reunião das babás. É o grupo do WhatsApp das babás aqui. Que legal. E você já foi ou ainda é, babá? Não, já foi há muito tempo. Há muito tempo? Ah, de adolescência. E qual foi a coisa mais chata, assim, que aconteceu? Olha, o último que eu cuidei, o bebê não gostou de mim de nenhum. Fazia de tudo. Ele não gostava de mim. Era um bebezinho. Era um bebezinho. É, era um bebezinho. E não gostava de ti? Há um ano ainda. Não tinha nem um ano. E já não gostava de ti? Ele chorava todo. Eu não podia pegar ele no colo e chorava. Caraca, tu botou pra ele assistir o quê? O show do Rafinha Bastos? A mãe dele ia trabalhar, tadinho. Ele chorava até dormir. Ele chorava até dormir. É, eu sofri. Caraca, tu era uma excelente babá. Caraca, aquele choro do sono, né? Aquele choro do dormir. Acordava bem, né? Quando a gente chora, a gente acorda bem, né? Eu não sei que porra é essa. A gente dorme mal, acorda bem. A gente sofre tanto, né? Boa. E aí hoje você faz o quê? Hoje eu sou promotora. A gente vende e cabeleireira. E cabeleireira? Que legal. O que tu acha disso? Gostou? Vocês sempre fazem isso com o nosso cabelo, né? É muito louco. A gente chega no salão, vocês ficam assim, ó. Aí fala, não tá bom. Porra, claro, tô bagunçando. E cortar agora. Que legal. E vocês são um casal? Sim. Que legal. E eu assim, tipo, não? Falou que não? Tô na homenagem lá? Saganagem. Qual é o teu nome? Luizzi. Luizzi? E você? Moço. Marcela. Cara, ele tá empenou... Ele tá muito apaixonado por ti. Tu falou Luizzi, eu falei você. Ainda tava assim, ó. Eu acho que ele tava falando... Eu não acredito que ela falou que a gente tá em um relacionamento sério. Vou mudar meu status agora no Facebook. Que legal. E vocês se conheceram como? Numa balada no Ano Novo. Numa balada no Ano Novo? Vocês estavam de branco? Não. Não? Não. Vocês estavam como? Eu tava... Nuz. De roupa. De roupa? Ah, boa. É, mais ou menos boa. Noronha? Você era em Noronha? Não. Noronha as coisas são mais quem? Foi onde o Ano Novo de vocês? Bragança. Bragança Paulista. Bragança Paulista? Interior aqui de São Paulo, né? É. Paulista, né? Deve ser de São Paulo. Eu chutei, né? Porque geografia não é comigo, não. Bragança Paulista! Não foi aqui na avenida, então foi no interior. Legal. Agora? Hoje? Quarta-feira. Quarta-feira. Já envelheceu. Já. Foi nessa quarta? Não, vai ser. Ah, vai ser. E eu falei, já envelheceu? Tu falou, já. Mas você tá bem, moça. Você tá ótimo. Ela tem essa baixa estima sempre, assim? Você faz o que da vida? Eu sou modelista. Modelista é o quê? Modelo? Faz vestido. Ah! Achei que era um nome novo, sabe? Atual. Eu sou modelista. Sabe? É, modelista é a que faz roupa. É. É a pessoa que faz, de fato, a roupa com tecido. A roupa com tecido. É. Corte de costura. Corte de costura. Corte de costura. Boa. Estragou a profissão da moça. Parabéns. Ela falou, modelista. No final, tu falou, a moça que tem uma agulha. É isso. Tá satisfeito. Que legal. Bacana, hein? E tu faz isso há quanto tempo? Ah, eu tô nessa área há uns sete anos. E tu gosta? Gosto. Que bacana. Tu faz roupa pra bebê? Não, eu faço moda festa. Tu faz o quê? Moda festa. Moda festa. Entendi. Na hora eu pensei e falei, costura uns balões. É roupa de moda e festa. Que legal. Eu tô estiloso pra ti? Tô mais ou menos. Ótimo. Gostou do meu sapato? Peguei a mostarda. E tu faz o quê? Música. Música? Canta aí. Produz. Ah, tu só produz? Produz aí. Sacanagem, porra. Que legal. Que bacana tu produziu já? Que estilo de música? Ah, eletrônica, pop rock. Eletrônica, pop rock. Boa. O que que tu gosta mais? Cara, blues. Blues? Mas tu nem falou isso. Falou eletrônica, pop rock. Blues. Pô, tá odiando trabalhar. Não, mas valeu. Blues é maneiraço, né? Devia ter mais no Brasil. Gosto tanto. Devia ter muito mais, né? Eu gosto pra caramba. Moça, eu tô adorando você. Eu não falei que você matou a dona. Qual é o seu nome? Tanara. Tanara? Tem certeza? Tá. Tanara ou Tamara? Tanara. Mas Tamara, né? Tá bem, entendeu agora, né? Você veio com um rapaz que acabou com a profissão da moça? Ele é meu marido. Ele é teu marido? E tu fala assim mesmo? Claro. Boa. É o que tem pra hoje. Vocês se conheceram como? Ela. O que aconteceu? Ela tinha do meu sobrinho. Ela é tia do teu sobrinho? É, quer trabalhar numa creche? Eu não sei o que ela é pra ti. Parece que eu tô no Chaves, sabe? Sabe, tipo, é o tio do meu sobrinho que não é o meu irmão? A charada que ele jogou aqui. É crime? É crime não, né? Tá. É que eu sou professora. Você é professora. E conheci ele porque ele levava o sobrinho na escolinha. Por isso que ele me chamava de tia do sobrinho dele. Ah! Cara, mas que cantada merda. Mas chega na mulher e fala, e aí, tia? A tia do... Tu ia de carro buscar ela no trabalho? Tu ia de carro buscar ela no trabalho? Tipo o golpe do Uber, sabe assim? Do Uber. Entendi. O golpe do Uber eu tô sabendo que existe. Que legal. E você é professora de educação infantil de tudo, assim, né? Ensino fundamental. Ensino fundamental. Ah, fundamental, geral, né? Matemática, tudo. Primeiro quinto ano. Primeiro quinto ano. Boa. Tu gosta de criança? Gosto. Aí, viu, babá? Alguém gosta de criança aqui. Brincadeira. E essa moça veio com você também? Ela é bem sorridente, igual você. Tudo bom? É linda, é minha mãe. É a tua mãe? É a minha mãe. Mentira, tá brincando comigo. É sério? É sério? Eu sou. Ele é meu filho. Caraca, bicho. Você é muito nova, moça. Você tá muito bem. Obrigada. Tá melhor que a outra, que já envelheceu. Não, tá ótimo. Tadinho. Que legal. Porra, que grande encontro aí. Ai, caraca, saiu com a filha e já levou a mãe. Tá certo. Quer dizer, a tia e a mãe, né? A família toda aí. E vocês são casados, né? Há quanto tempo? 15 anos. 15 anos? Caraca, sobrinho já tá trabalhando tudo. Já é pai, sobrinho. Já é pai. O sobrinho já é pai? Uhum. E tu é tia? Eu não sei. Essa família é muito difícil pra mim. É muito difícil essa família pra mim. Tu é meio forte, né? Tu é gordo? Tu é um gordo menor. Conhecido como magro. O gordo que emagrece nunca fica magro. O gordo que emagrece nunca fica magro. O gordo menor. Fica um gordo menor. Cara, tu é tipo um sábio, né? O gordo que emagrece nunca fica magro. Aí fica um gordo menor. Clarei, segui espectro. Clarei, segui, pospiração. Caraca, bacana. E tu fez o que pra emagrecer? Boa. Regime é uma... O pessoal tem feito bastante mesmo. Inclusive agora que o Bolsonaro é regime militar. Quem tá casado há pouco tempo, pouquinho, um ano, vocês? Com bêbado? Ixi. Quando conheceu ele, era bêbado, assim? Não. Não bebia nada. Comprou na planta e se fudeu, hein? Caraca. Ele odiava álcool. E era magro, tu falou? Agora o máximo que tu consegue é gordo pequeno. Depois que engorda é gordo pequeno. Falou o advogado, meu. Respeitado. Te processo. É... Vocês se conheceram como? Porra, velho. Porra, velho. Tava bebaço. Falei, eu não bebo, não. Foi isso, aí eu falei que ia rolar um... Caraca. Não, peraí, levanta aqui. A tua camiseta é uma latinha de cerveja. Porra, tu virou o Zeca Pagodinho, bicho. O que que tá acontecendo? O cara aí que tirou ele da igreja, é isso que dá, tá vendo? Como foi? Foi em que lugar? Eu... Rolou uma chuva de meteora. Chuva de meteora? Ele começou a usar crack também? Cerveja, o cara vai pra fundo do poço, meu irmão. A chuva de meteoro, passou um unicórnio, eu montei e falei, vem comigo. Foi isso mesmo? A chuva de meteoro? Tem que estar certo? Tu tá sóbria? Oi? Acontece todo ano em abril. Acontece todo ano em abril? E dá pra ver aqui de São Paulo? Não dá porque tem fumaça, né? É, não dá. E aí vocês estavam deitados na grama? Tá deitado na grama? Tava tendo um AVC na grama. Convulsão aí, tu é médica? Não. Não? Porra. Eu falei que viu. Tu falou que viu o quê? Um meteoro. Um meteoro. Aí, tu começou a cantar Luan Santana pra ela. Cometa? Eu acho que na câmera não deu pra ver, mas ela foi assim. Cala a boca. Se é advogado, tu faz divórcio. E aí? Faça um divórcio pequeno. Bom, pessoal, muito bom. Espero que dure. Amanhã tu bebe água, se hidrata e tal. Isso. Sempre tem uma quarta-feira. Sempre tem uma quarta-feira. Temos outro sábio aqui, né? Depois da terça, sempre vem a quarta. Tu tá me entendendo? A vida é muito difícil. Quem é o cara que tá de boné? Tu que tá de boné aí. Voltou, né? Corajoso. Tu faz o que é da vida, meu querido? Eu trabalho com o cliente. Ah, tu já falou? Já. Porra, então que bom. Não prestei atenção no Murilo. Eu não gosto dele. Mentira. E vocês são um casal? São há quanto tempo? Murilo falou com vocês? Não. Não, tá. Vocês são um casal há quanto tempo? Três anos. Três anos? Cara, ele tá com um sorriso ainda. Que legal. E aí não tira, eu não sei. Eu acho que é drogas. É, é... Três anos. Não tira. Tá. Daqui a pouco aí eu coloco um pirulito, uma bala e fica... Doidão. E vocês conheceram como? No trabalho. No trabalho? É. Que profissional. Legal. É... Vocês trabalham com o quê? Eu sou engenheiro eletrônico. Tu tá com algum aparelho? Alguma coisa ou não? Tá, então tem um todo assim. Eu sou engenheiro eletrônico. Ele tá muito nervoso. Às vezes a pessoa não gosta de falar assim, né? Ele é sempre sorridente assim? Não. Caralho. E você faz o quê, moço? Eu sou babá. Tu é babá? Eletrônico? Sei lá, você é um robô, né? Sei lá. Eu não faço nem sentido nessa pergunta. Tu é babá? Eletrônico? Sei lá, mais moderna. Eu sou mais moderna agora. Eu tenho WhatsApp. Eu sou babá? Eletrônico. Tu é babá? Que legal. Quanto tempo tu é babá? Cinco anos. Cinco anos? E tu decidiu ser babá por quê? Um pouquinho mais... Assim, menos trabalhoso do que... Menos trabalhoso do que... Eu trabalho na metalúrgica junto com ele. Na metalúrgica. Com ele. É. E ele ainda tá na metalúrgica. Não. Não. Não, exatamente. Ele é babá também? Tu é babá? Podia ser babá. Já tem esse sorriso aí, ó. A criança vai gostar. E aí tu é babá? E já pegou a criança muito chata, assim? Enche o saco? Não tem chato. Não tem chato? Tu não conhece. Me dá mais cinco aninhos pra tu ver. Que isso. Eu vou ser pai agora, né? Mas eu tô ligado que tem. As crianças são chatas. Não tem nenhuma? Não pegou nenhuma chata? Não. Tem mãe que é chata. As mães são as piores. As mães são as piores. É isso que eu quero ouvir de ti. Sabe? Eu quero sangue! Qual é a mais chata? É uma mãe que falou o negócio e tu falou nada a ver. O que que é? O que que é? Alguma coisa? As minhas manias que... O que é? Fala uma mania. Fala uma mania pra gente. Ah, inventa, inventa. Sabe? Eu só quero me divertir. É bobeira. É bobeira. Fala aí. O que? O que? Fala. Fala uma mania dele, então. Nunca sorri. Só aqui. Fome acaba com ele. Fome acaba com qualquer pessoa. Tu sabe, né? Passa sete dias, a gente falece. Bateu o horário, fechou a cara, não sorri, nunca mais. E acabou de comer, então, né? Que legal. E vocês são um casal aqui de trás também? São um casal? Que bacana, meu querido. Você faz o que da vida? Camiseta, maneira. Cheio da statu. Eu sou fotógrafo. Fotógrafo? Que bacana. E tu sempre quis ser fotógrafo? Não. Não. Pessoa já disse ser babá? Também não? E aí, tu é fotógrafo há quanto tempo? Já faz 11 anos. 11 anos? Que legal. E essa é a sua esposa? Tudo bom, esposa? É esposa, não. É noiva. E vai começar o caso de família, galera! Não é esposa, não. Ele tá me enrolando. Cristina, ele tá me enrolando. Tem 10 anos, Cristina. Ele só fica fotografando. Entendeu? Se quiser... Já tem filhos, não? Não. Mas querem ter? Sim. Tem uma babá incrível. Que eu vou indicar pra vocês. Tá bom? E tu tá noiva há quanto tempo? Faz dois anos. Dois anos já? É muito tempo. É o Rui Havanhi que tá aqui? Do João Ramage. O cara é o noivo, oito temporadas mesmo. Caraca. E tu fez o pedido? Foi um pedido legal? Foi. Tu tirou uma foto e falou... Quer casar comigo? Revelou a foto naquela... E já saiu. Como foi o pedido? Não foi legal? Tu não gosta dele? É isso? Vamos aqui, vamos... Porra, né? Eu tava assim, meu pedido legal, e o cara tava assim, olha lá. Legal pra ele, né? Como foi? Fala aí. Fez um vídeo? Não, eu tô esperando a parte bacana. Não, fiz um vídeo. E aí? Porra, tá aí, porra. Um vídeo, caralho. Um vlogzinho super editadinho. Mentira. Um vídeo o quê? Com foto de vocês? Não, não necessariamente. Um vídeo pedindo, contando a nossa história. Tu falando? Eu te conheci assim, assim, assado. Oi? Dentro do carro. Dentro do carro. Na porta da churrascaria. Dentro do carro. Na porta da churrascaria. Bom, esse vídeo é super bonitinho. Foi legal. Passou o garçom picanha, senhor. Fala, dá só um minutinho, querido. Eu quero já, já. Só falar. Quer casar comigo? Vem assangrando. Vocês são salvas de palmas para o nosso casal aqui. Uma coisa que eu queria falar. Não sei se já aconteceu com vocês. São dois casais aqui que eu conversei. Não sei se já aconteceu com vocês. Nunca falei, tá? Eu queria falar que, às vezes, no sexo, não sei se já aconteceu com vocês. Está transando. E, às vezes, a pessoa gosta de falar, né? Vem para a direita. Vai não sei o que, não sei o que lá. Tem isso, né? Só que, como a gente... No sexo, ninguém fala assim... Vai mais para baixo! Ninguém fala nesse tom, né? Vai mais para baixo! É sempre... Vai mais para baixo! Vai de latinha! E isso é muito sexo! Ok! Só que o problema é que, às vezes, não dá para ouvir. E é muito ruim, que, às vezes, você está lá embaixo. E ela fala... Mas vamos lá! Aí, tu continua aqui. Eu falei, caraca, eu não entendi o que ela falou. Ela fala... Mas vai de baixo! E é muito ruim de falar assim... O que que tu falou? É para fazer o quê? Já aconteceu mais ou menos assim? De não ouvir? Sabe o... Para mim, o mais engraçado foi ele assim... Não! E ela... Ou seja, tu não ouviu! Mas é... É porque a gente está distante, às vezes, entendeu? A gente está na... Na função aqui, entendeu? Às vezes, não dá, né? É complicado. Tem que perguntar aqui para vocês quem é que está casado mais... Tem alguém casado mais que 10 anos aqui? Alguém casado mais que 10 anos? Aqui, a senhora? Com certeza, a senhora. Tudo bom? É... Qual é o seu nome, senhora? Mara! Mara mesmo? Tipo, Mara... Mara? Achei Mara esse nome, hein? Mara, que legal ser casado há quanto tempo? 35 anos! 35 anos! Alguém casado há mais que 35 anos? Não, mais que isso já morreu, né? Bom! É... Seja muito bem-vinda, Mara! O seu marido veio? Não veio, né? 35 anos, né? Não precisa mais trazer! Está na lei isso! A partir de 35, precisa nem mais falar! Um com o outro! Não precisa! Né? Que legal! Vocês se conheceram como? Lembra? Tu tinha uns 14, 15 anos e foi em que situação, assim? Uma festa? Um aniversário? No mesmo bairro! No mesmo bairro? Tinha bairro naquela época? Que legal! Não, imagina, né? A arca estacionou, eles desceram... E aí foram dire... Seja muito bem-vinda, Mara! Que legal! Esse do seu lado... Quem é? Esse é o filho, tudo bom? Qual é o seu nome? Adão? Oi? Desculpa, qual é o seu nome? Rodrigo! Ah, bacana, Rodrigo! Rodrigo, você que trouxe a sua mãe ou veio com mais gente aí? Só a tua mãe! Que legal! Vocês se gostam ainda, né? Que legal! Que tem filho que tem vergonha! É um absurdo, né? Que a mãe cria, né? O que acontece? Você faz o que da vida, Rodrigo? Desenvolvedor de sistemas! Está feliz com isso, mãe? Mas nem sabe o que é, né? Mais ou menos! Está pagando o aluguel? Então está indo! Está ótimo! Vendo droga! Mas está pagando o aluguel? Então está bom! Que legal! Que bacana! E vocês se conheceram como? Estou brincando! Rodrigo, tem namorada? Ainda não! Ficar andando com a mãe fica difícil também, né? Estou brincando, Rodrigo! É... E aí concordou e falou... É, a pessoa é foda mesmo! Agora que tocou num assunto bem importante agora! Que eu não tinha me ligado nisso, né? Outro dia eu fui na Vila Mix com a minha mãe e achei estranho que ninguém chegou! Então o pessoal ficou meio olhando estranho! É... Conhecer a sogra já de cara fica difícil, né? Oi, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e essa aqui é a tua sogra! Olha aí, gente! Quer uma caipirinha agora? Fica difícil! Vocês querem sentar? Aproveita e senta logo aqui, gente! Ó, tem um lugar bem aqui! Quer sentar? Aí nem sabe o que eu estou falando com eles! Tudo bom, moça? Oi! Quer sentar aqui? Pode sentar, fica à vontade! Eu posso mexer daí mesmo! Se quiser esse for o problema, eu posso falar com você daqui mesmo! Não quer mesmo? Tem dois lugares aqui! Ou alguém é espírita, eu não sei! Você... Tem alguém aqui, gente? Não? Não, ninguém! Será que é o seu marido que está aqui? Não! É... Queria mesmo estar de touca? Não, só estou confirmando que às vezes... Às vezes é bem legal botar touca mesmo! Porque o cabelo foi embora! Foi legal mesmo! Você viu sozinho? Viu sozinho? De touca, né? Fica difícil, né? É tipo sair com a mãe, né? Que bom que você é, galera, gente! Tudo bom, moça? Você está bem? Qual é o seu nome? Vanessa? Que legal! Você está mais querido amigo! Só estuda? Que bom! Já é o começo, né? A gente está... Conversa por aí! Tem gente que nem isso! É... Você quer fazer o quê da vida assim de... Parar? Bem, já pensou? Odontologia? Legal! Deixa eu te falar um negócio! É... É mesmo que você está ali! Você é sozinha, moça? Coente? Tudo bom? Não é? Para pagar um título e vergonha, nada! Uma vez... O que que é? Tudo bom? Tudo bom? Está tudo bom? Não! É... Não entendi nada! Você é bem ok, mano, né? Tudo bom? Você gosta de baixo? Gosta? Aquele que você escuta! E o Eric? 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 O Eric ia te ver somewhere! Henry? Boa! Danciar bonito! Veja de marado! O que ficou difícil essa conversa, não é? Mira aí que nóis frente! Uma pronúncia o seu приço. Você gosta de rock também? Mais ou menos? De ficar nervoso de bagote. Gosta para a galera? Tem cutinha assim, ó! Tem que retomar essa nervotinha! É tarde, tarde! Viu para svenhistoria mecada! De mergulhinha é pagode, é isso aí. Que legal, pastel? Pagode. Cerveja? Pagode. É pagode, cara. Desar é pagode. Igor? Pagode, porra. Qual é a história, moça? Malu? Malu não é pagode. Você, meu filho, tudo bom? Oi? E você, meu filho, gênero. Caraca, eu conhecia esse tipo de música, gênero. É tipo um pagode, gênero? Mais ou menos. Boa, gênero. Que legal. Você vai fazer o que é gênero? Tu estuda? Pô, que legal, eu também. Você já pode se conhecer. Que legal. Tu estuda o que é gênero? E transforma física? Precisa pagar um pouco mais. E não passa credibilidade, né? O senhor, senão... Ele tá aí. Passa credibilidade no pagode. Passa. Ela do rock. Tudo bem, né? Faltou um pronome aqui. Faltou aqui um... Uma piquita. Jogar bola aqui, assim, pra gente brincar aqui. Que legal. Sejam muito bem-vindos, tá, pessoal? Pai, senhora. Tudo bom, senhora? Já tomei, senhora? Só tem pão de queijo aí, não. Mas tomei. Então, tá no forno, hein? Você gosta de pão de queijo? Gosto? Gosto de sopa? Não? Não é possível. Só tem quantos amosturam que eu vou ficar aqui? E... E ela... Vocês sabem o que eu vou falar? É. Oi. Oi do três e não gosta de sopa. Tá na hora, né? Já tá na hora. Desde os sete e zero, já tá na hora. Que gostar de sopa. Mas que legal. Gosto lá, né? Lúcia. Que nome é Lúcia. Que legal, Lúcia. Desaturei você. Você é casada, Lúcia? Eu não te vi. Você tem? Um só. Um só. Que legal, né? Você tá naquela época, né? Você foi durante o ano, né? É econômico, né? Ela falou, eu sou econômico. Tá certo? Que legal, né? Mandei você ver esse... Esse rapaz do São Gustavo Solano, tem o que pra você? São Neto. São Neto, que legal. Então... Nossa, é muito bom, né? Você tá de abraçar. Pode abraçar? Pode sair, sabe? Fala um que ia abraçar. Fala pra abraçar, mas foi lá. Ficou de ponte. É, tá? Tirou um pão de queijo depois. Que legal. É... E dois que tá chorando, dois? Diana. Diana e o... Amor. E o Rafael. Que legal. É a tua vó também? É a tua vó agora? É a tua vó agora? Ah, porque tu é da Maratela. Ah, que legal. E... Tu tá gostando? 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 Tem alguma mulher que tu não gosta dele? Não. Não. Eu não soube a cabeça. É essa touca? Hum... Tu tá acostumada pra ele? Tem ele que me sempre passando porra? Eu nunca nem vi a cabeça dele, por exemplo. Acho que ele nasceu de touca. A natação... Até quando foi uma pesquisa, eu tá de touca, tá mesmo. É... Ah, não tô sabiado. Você vai aguardar na Maria Braga? Ela se chama Maria Braga? Sabe o que é? Vamos estar aqui na Maria Braga, que é a cidade. Eu não preciso me apresentar só no dia. É que ela puxou algumas coisas aqui. Mas é muito, ela é ótima, ela fala como papagaio. Maravilhoso, passei de banho. Você acorda que horas? Sete horas. Nem precisa fazer nada, hein? Só acorda. Tem muita coisa pra fazer? Tudo pra fazer. São os quilos. São, moleque. Dois. E vocês são casados com o pé braçadinho? Três anos, né, gente? Vocês estão juntos há quanto tempo? Doze. Doze anos? E ainda se abraçam. Que legal! A da minha mora, o governo vindo. O que é verdade? O de um de bem, mas... 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 É assim, lá... É, cara, eu estudei essa pra agora. É, eu estou aqui pra dizer. É, cara, eu sou muito agora pra quem é isso. Tá tudo bem, moça? A tigreira, não. É, é, é... Vocês todos os anos, vocês conheceram como? No show da Ivete. Quem te... Ó, caralho. Quem te vê que vocês tinham dinheiro pra ir no show da Ivete? Mentira. Mentira. No show da Ivete vocês estavam lá na jornada e tal. Não, não, não. Ah, não, 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 não. E aí eles falam de errado. Chegou qual? Prefiro o carvalete. O que chegou aqui? Ela chegou aqui. Ela chegou aqui. Tem certeza? Você pede muito moça. Você pede muita brincadeira. Foi que era a mesma brincadeira. Era a melhor, né? Mas ali tá bacana, tá bacana ainda. O jogador que eu dei pra cima, eu percebi... O que resta agora? O que... Calma pra cá, assim. Você faz o que ainda tem o que? Mentista? Mentira. Vou te falar um negócio, né? Ela quer fazer odontologia, né? Qual é a dica? Não faz? Não faz? Não faz? Fica a vontade? Fica a vontade de você se acolhendo? É muito bom. Exalto. Trabalha é essa ou na idade? E você, tudo bom, Rodrigo? Você tá bem? Qual a sua anjo? Rodrigo. Rodrigo, e essa moça? Juliana. Juliana. Vocês são casais? Sim. Sim, tá uma olhada? Sim. Sim. Tá feliz? Sim. Eu acho que sim. Muito falso. Não sei quem tá... A gente já tá ligado. A gente já tá ligado mais entendo. É entendo. Tá ligado. É... O que que você fala? Eu falei, fala que não. Fala que não, que não tá feliz. Entendi. Vocês conheceram qual? Conheceram na Paulista. Na Paulista? Na rua? Past했? No... O Outro, ou não. Não? Não tá votando de quê? Vão votar no Padre... No... Ele Henrique. E a gente chega, vai... Não vai votar no Padre. Só tudo cego, tá oder? Ih, entendi. E aí, elce, bate o que é da vivança. Eu sou bem crita. Você tem 우리가 que cê também? Vocês querem onde eu tra powder? É isso? É uma convenção, eh quém que é? O que tá acontecendo? Você é tudo bom, querido? É. Tá bem? Tô levantando arrependido já, né? Vai que dá. Quem levantou ou não sabe? Ércio. Ércio? Certeza? Ércio... Como é que chama? Com H pra ficar mais fácil. Ércio. Esse nome é bom, né? Termos indicados, sabe? Significa o quê? Ércio. 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 Você tem filhos, né? Tenho dois. Um tá aqui. Qual o nome dele? Vitor. Aê, garoto. Ércio Júnior. E a outra? Não, é um moleque. Ah, não. João. João. Maravilha. E a esposa? Mila. Tipo do netinho? Não. Ércio. Sou médico. Eu? Tá, era com ela. Não é médico que vai te falar mesmo, né? Sou médico. Ércio. 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 Quê? Tem duas grávidas aqui? Três? 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 Tu sabia? Ércio. 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 Vocês são casados já? Não? Boa. Legal. Vou casar um plebosinho. Você mandou uma checa, não? Fez boi. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Você quer? Eu quero. Ei. Tá. É. É um show. É um show. É um show do café. Querendo ser eu show do barcácio. Que legal. Que legal. É. Ela tá maluca? É. 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 Que legal. É ele? É. Tá feliz? É uma perna. Eu não vou achar assim, tô... Caralho! Como é que tem nomes na festa? O que que é? Quer falar? É menina! Lauli! Lauli cheque? Caraca, meu Deus! Lauli cheque, meu Deus! Saúde! Que cheque, meu Deus! Caraca, meu Deus! Pra examinar, quem você tem? Acho que você tá com a leite, meu Deus! É muito sério! Pessoal, muito obrigado por você chegar até aqui! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Acho que se você chegou até aqui e você gostou, então faz um favor pra mim, deixa o like aqui, se inscreve no canal, se você é novo aqui, né? E outra coisa, gostou muito do vídeo? Ah, pô, achei esse vídeo maneiro, hein? Esse vídeo realmente ficou legal! Manda pra um amigo, manda num grupo aí do WhatsApp, só copia e cola, joga lá e fala, acabei de assistir, tá maneiro! Quem quiser, assiste aí! Vai dar uma força tremenda, tá bom? Vai me ajudar pra caramba! Lembrando que esse é o compilado parte 2 de interação com a plateia, tá? Você também pode assistir o compilado parte 1, não tem nenhum desses vídeos que você viu agora no compilado parte 1, completamente inédito pra você que só viu esse, tá bom? E também aqui no meu canal tem um compilado, é um compilado, é um show, um especial de stand-up completo também que você pode assistir! Olha quem tá aqui! Inclusive, olha quem tá aqui! É até DVD, rapaz! Então você pode aí assistir, tá de graça aí no YouTube, tá bem filmado, captação de áudio e vídeo, pô, tá bem legal! É o meu primeiro show de stand-up solo, você pode assistir o Advinha Quem É, aqui no meu canal! E também, lembrando que eu faço parte do grupo Impé na Rede, se você também não conhece, tem 200 milhões de vídeos lá no grupo, no canal do Impé na Rede, que o grupo é, sou eu, Vitor Camejo, Murilo Couto e Osmar Câmbio, você também pode assistir lá, tem um quadro que a gente faz comentando histórias ou fazendo amizade, tá cheio de vídeo lá também, no canal do Impé na Rede e aqui! Então, ó, dá tempo de sobra aí, ó, pra você ficar aí, ó, só rindo aí, à toa aí, assistindo, tá bom? Então, valeu pessoal! Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo! Valeu!